Olá, eu sou Rodrigo Maués, eu sou Tech Lead da área de consultoria aqui na Conviso e hoje a gente vai falar um pouco sobre como é que a gente pode gerenciar um processo de desenvolvimento seguro. Bom, a gente vai falar um pouquinho agora sobre os principais desafios que a gente encontra quando a gente trabalha com o processo de desenvolvimento seguro. Um dos principais desafios que a gente tem é a falta realmente do processo. Muitas vezes a gente encontra estruturas de desenvolvimento que não tem um processo definido. Então esse é, se não, o principal, o grande problema que a gente encontra. Para gerenciar um processo de desenvolvimento seguro, basicamente a gente vai ter que montar esse processo, medir esse processo e gerenciar de uma forma efetiva o processo para que ele possa fazer sentido para o desenvolvedor. Aqui na Conviso a gente pode te ajudar com esse ponto montando para você um programa de desenvolvimento seguro. Quando se monta um programa de desenvolvimento seguro, a gente implementa um processo de desenvolvimento. Se você quer acompanhar mais e entender mais sobre desenvolvimento seguro, acompanha o nosso blog, o site, nossas redes sociais que estão no link desse vídeo. Se inscreve no nosso canal e curte o nosso vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.